Telecomunicações, esse cara aqui é o Joelson, aqui da Speed Travel, técnico de campo da Speed Travel, quem faz as nossas caixinhas aqui, quem faz a ativação das caixas de atendimento na rua. E hoje a gente está aqui com uma caixa da RM fazendo a instalação dela de campo, então a gente recebeu essa caixa da RM para fazer o teste dela e realmente é uma caixa diferenciada. E a gente vai falar de etapa a etapa dela, primeiro a gente vai começar falando da etapa aqui, da entrada dos cabos, onde ela entra aqui, essa parte de admissão dos cabos aqui, como ela entrou. Joelson, o que você achou dessa entrada de cabo dela aqui? Muito boa, muito top. Ficou bom, ficou fácil de organizar, fácil de entrar, de prender o cabo, ficou bem firme o cabo aqui dentro do cabo. Facilidade em todos os cabos. Onde a admissão do tubo luz já dentro da parte de fusão ficou boa de fazer, ficou bem organizada. Espaço para poder organizar o tubo luz, você achou? Legal. Essa facilidade de tirar a bandeja, o que você achou disso aqui? Não tem legal. Uma coisa que eu vi, que eu achei legal, foi que essa caixa tem a possibilidade, quando está trabalhando em duas pessoas, um já subir no poste, ir lá, colocar a caixa, prender, preparar tudo, seja na cordoalha, seja na fibra, seja no poste. E o outro está aqui trabalhando com a bandeja, fazendo a fusão, preparando tudo, né? Vou mostrar também aqui a parte de fusão. Joelson, o que você achou dessa parte aqui, fusão da caixa aqui mesmo? Não é que acomodar aqui na caixa. Você achou? Legal, né? Eu também achei bastante espaço para poder acomodar a ação de fusão, não é? Ah, uma coisa legal é que essa caixa a gente recebeu ela com o splitter 1 para 8, mas a gente trocou ela com o splitter 1 para 16, e aqui vocês veem o adaptador que veio com a RM e outro adaptador que a gente colocou, e ele aceita tanto adaptador com flange quanto sem flange. Então, a versatilidade de aceitar vários tipos de adaptadores, né? Facilidade de colocar vários splitters, né, Joelson? Não é o caso dessa caixa aqui, que ela tem dois splitters, um para a primeira divisão hub da rede e a ANAP da rede, mas a gente tem a possibilidade aqui, tranquilo, de fazer isso aqui na caixa, né? Isso. Espaço para poder acomodar três splitters aqui dentro da caixa, né? Então, ficou legal. Ele vai fixar a caixa para nós no poste, e aí a gente volta falando como é que ficou a fixação da caixa no poste. Antes do Joelson subir aqui para poder colocar a caixa, a gente lembrou e comentando aqui uma coisa bastante importante. A gente já tem diversos modelos de caixa na rede. Fabricante nacional, importada, paraguaia, o que você pensar, a gente tem na rede. E o espaço interno de acomodação dela ficou muito bom, o espaço interno de acomodação dela, e ela não é uma caixa grande para poder colocar no poste, não é uma caixa que ficou muito grande para colocar no poste. A gente tem caixas na rede que são muito maiores que essa para poder colocar no poste, ficam desajeitadas no poste, e não tem o espaço de acomodação de fibra que essa tem, né, Joelson? Caixas muito maiores, muito mais robustas, em sentido de tamanho, mas em sentido de organização, de acomodação e facilidade, acho que nenhum igual a essa que até agora a gente pegou, né? Melhor caixa que a gente pegou até hoje para poder fazer a instalação dela foi essa. Daqui a pouco a gente volta para a caixa instalada. Bom, então aí está o Joelson fixando a caixa no poste. Já levantou, já prendeu ela no poste, a gente tem a facilidade de instalar ela também na cordoalha, na fibra direto, mas a gente não tem isso aqui, não fez opção. Joelson, o que você achou da fixação dela? Tranquilo de fixar ela? Fácil? Pesada de levantar? Não. Joia. Então é isso aí, gente. Trabalho de instalação finalizado. Caixa devidamente organizada lá em cima. Joelson, parecer final do serviço da caixa da RM. O que você achou no geral assim da caixa da RM? Muito boa. Show de bola na caixa. Né? Alguma observação a mais assim? Para a caixa, algum defeito que você achou na caixa? Coisa que ela não facilitou o trabalho, coisa do tipo? Não, nenhum defeito. Show de bola. Show. Obrigado, RM. Valeu. Valeu. E aí